1, 2, 3, 4. 3, 4, 4. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. Não está aqui. O que você está fazendo? Né, filma aí! Não está aí, ó. O que é isso? O que é isso? É isso, é isso. É isso. É isso. É isso. Que bom! Não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vão, vã se gabote. Cível! É quilo que vem! Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores. Obrigado. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.